Dia 12, foque naquilo que dá resultado, que não dá tchau. Dia bom pra todos os signos, um bom período pra tratar da pele. Aproveite e faça a escada pés com o lótus pra atrair o que passa. Hoje nós temos o número 5 que gera indignação. A cor é verde, o aroma é goiaba, adoro o cheiro de goiaba. Hoje o anjo é A e o A, Deus bondoso pra si próprio. Horário legal do dia 7, 48, salmo 32. A pedra é topaz e o banho de cada é sálvia. Hoje é dia do obstetra, hoje é dia de Santa Erta. Hoje é a celebração de Xucinu, a deusa padroeira dos partos. Número da sorte, 4. Coloque no seu quarto um quarto límpido. Bom, hoje é bom isso. Decreto. Eu sou o foco daquilo que realmente é importante na minha vida. Focar, focar, focar sempre.